Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia se você estiver assistindo de dia, boa tarde se estiver assistindo da tarde, boa noite se estiver assistindo da noite. Se estiver assistindo de madrugada, é boa madrugada mesmo, tanto faz. Meu nome é Bruno Verdam, eu sou professor de teatro pela Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. E nesse ano de 2020, nós estamos ofertando oficinas online para a população de Paranaguá e para outros municípios também que podem acompanhar as videoaulas pelo YouTube aqui do canal Cultura na Rede. Toda semana eu vou ofertar 50 minutos de videoaulas com o tema de teatro, oficina de teatro que é a minha área de trabalho. Além da minha oficina, tem as oficinas dos outros professores, tem oficina de grafite, oficina de fotografia, oficina de canto, oficina de outras áreas de música, de outros instrumentos, de artes visuais, cerâmica, pintura, desenho, tem de várias áreas que vocês podem acompanhar aqui no canal do Cultura na Rede. Então se inscrevam aqui no canal, acionem o sininho para receber as notificações de todas as videoaulas que chegarem para você. E além das oficinas, aqui no canal Cultura na Rede, tem os vídeos projetos do edital Cultura na Rede também. Acabou de sair, de entrar no ar, melhor dizendo, um projeto chamado Irmãos Rebouças Valor e Representatividade, que eu participei da produção, que fala sobre o André e o Antônio Rebouças, que foram os primeiros engenheiros negros do Brasil. Eles nasceram na Bahia, mas eles viveram no Rio de Janeiro e no Paraná também, onde eles fizeram grandes obras de engenharia, muito importantes, não só para o crescimento econômico do Paraná, mas principalmente também de Paranaguá, o que é muito interessante. Eles foram os responsáveis pela construção da Estrada da Graciosa, da ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba e outras inúmeras obras de engenharia pelo Brasil afora. Então, pessoal, deem uma conferida, o vídeo está muito bacana, é uma espécie de documentário muito legal, tem interpretação também no meio do trabalho e eu garanto que vocês vão gostar bastante. Além das videoaulas aqui no canal do Cultura na Rede, vocês podem ir no meu canal, que se chama Breno Uberdan, onde toda semana eu vou fazer 100 minutos de live monitoria para tirar as dúvidas de todo mundo que estiver interessado nas oficinas, o conteúdo da semana ou das semanas anteriores. Essa semana eu estou trabalhando com o tema ensaio. Na semana anterior foi produção, antes foi dramaturgia e na primeira foi o que é teatro e as profissões do teatro. Então, deem uma conferida nas videoaulas que tem até agora, essa está sendo a quarta semana, está sendo um trabalho muito bacana e eu conto com a participação de vocês. A partir dessa semana, as lives monitoria vão ser às sextas-feiras, às 15 horas. Então, apareçam no meu canal, lá se inscrevam também, acionem o sininho para não perder a notificação da live e acompanhem ela, porque é somente lá que vocês vão conseguir tirar suas dúvidas sobre o conteúdo das oficinas. Na aula anterior eu falei sobre a questão de distribuição de personagens, falei sobre a leitura branca e sobre o trabalho de mesa, que são itens muito importantes na construção de um espetáculo. Então, eu recomendo que vocês deem uma assistida na aula anterior, a aula número 9, que ela foi bem bacana, bem instrutiva. E agora eu vou começar a falar sobre os primeiros ensaios. Como funcionam os primeiros ensaios de um espetáculo? Vai muito da ideia criativa de cada diretor. Tem diretores que pedem que o elenco decore o texto antes de começar os ensaios, para uma questão de otimizar o tempo, de facilitar o processo criativo. Eu prefiro que os atores tenham conhecimento sobre o texto, já tenham lido o texto, mas que eles decorem no decorrer das primeiras aulas, para criar uma certa empatia de grupo, para eles conhecerem melhor uns aos outros, os personagens. E isso é muito importante nos primeiros ensaios, que são basicamente leituras, são o trabalho também de você entender as entonações, o que cada frase quer dizer dos personagens. Eu me aprofundei mais sobre isso no vídeo anterior, que eu citei agora há pouco para vocês. Dei uma conferida, a aula número 9. Mas, além disso, nos primeiros ensaios tem a questão do coletivo teatral. Como funciona o coletivo teatral? No coletivo teatral você começa a criar uma empatia de grupo. O grupo começa a se conhecer melhor, começa a conversar, começa a se entrosar mais, começa a compreender o elenco como os personagens da peça. E isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante, e que tem que ter em todo tipo de montagem. Porque um grupo que não conversa, que não tem uma empatia, que não se dão bem, não vai acabar tendo um bom trabalho. Tem que ter um entrosamento, tem que ter uma fraternidade no grupo. Com o trabalho de mesa pronto ou semi-pronto, começam os improvisos de cena. O diretor tem uma ideia, já uma concepção cênica de como vai ser a movimentação, a disponibilização do cenário, como ele quer que seja. Ele pode usar, assim, uns itens que tem no próprio espaço para simular o cenário. E a partir desses simulacros, ele começa a montar a peça. Ah, vai ter uma entrada aqui, uma entrada ali, os atores vão ficar o tempo todo em cena? Não. Alguns vão sair. Tá, coxia tal, coxia tal. Isso é uma coisa que é decidida pelo diretor. Ele já tem que ir pensando nisso. E também a divisão do palco. O palco, normalmente, a gente divide ele em nove partes. Eu vou deixar aqui do lado uma imagem que vai exemplificar melhor aqui para vocês. Mas é basicamente assim. Tem o centro do palco. Aí tem o centro esquerdo. Centro direito. Em relação ao público, sempre, aí vai ter o centro inferior, a esquerda inferior, a direita inferior, a esquerda superior, centro superior e direita superior. São esses os espaços subdivididos em um palco. A partir disso, o diretor já pode ir encaminhando as posições que os atores têm que estar em cena. Ah, vai ter abre e fecha de cortina? Não. O tempo todo as cortinas vão estar abertas do teatro. Então, o público, ele já vai ter conhecimento do que está acontecendo antes de estar começando mesmo a peça. Isso é uma coisa muito interessante. Mas também, se você quiser começar com a cortina fechada e abrir já acontecendo a cena também é uma coisa que pode acontecer. Tem essa possibilidade. O teatro, ele não é formatado, fechado, só pode ser desse jeito, pode ser assim, assim, assado. Não. O teatro, ele tem essas possibilidades. E durante o trabalho de mesa, ou assim que finalizar ele, começam os improvisos de cena. O diretor vai escolher, vamos passar a cena número 3. Vai ter o personagem tal, tal e tal. Ele pode ou querer que o elenco esteja todo, para ter um conhecimento da cena, que é uma coisa que eu prezo muito, que o elenco, por mais que não vá ensaiar a sua peça, a sua cena, naquele ensaio, acompanhe o ensaio, para saber tudo o que está acontecendo. Porque se acontecer uma eventualidade, de um autor ficar doente, fica a impossibilidade de apresentar, outro ator sabe a marcação. E ele pode daí fazer no lugar do colega. Tem esse caso de substituições de elenco. Eu gosto muito de trabalhar com a questão de elenco duplo. O que seria um elenco duplo? Vamos supor que nós temos uma peça que tem 5 personagens. Nesse elenco, ter 10 atores. Cada 2 atores dividem 1 personagem. Aí vão marcar uma temporada. Vai ter 4 apresentações. Os elencos se revezam. Os elencos se revezam para fazer as apresentações. Caso aconteça... Putz, não vou poder fazer parte dessa temporada. Aí tem um ator de reserva. Uma outra técnica interessante é os atores se aprofundarem mesmo no texto. Entenderem todas as coisas nas entrelinhas. Conhecer as rubricas, as marcações, as movimentações. E que todos os atores tenham a possibilidade de interpretar qualquer um dos personagens da peça. Eu não cobro tanto isso do meu elenco atualmente, porque é uma coisa muito difícil, que requer muita prática. Eu fui começar a fazer coisas desse gênero. Eu já tinha 8 anos de teatro. Então não é uma coisa simples, eu confesso para vocês. Mas é uma coisa muito interessante e é um exercício de interpretação, um exercício de profissionalização do ator muito, mas muito interessante. E muito importante, porque você ter essa condição, os diretores vão saber. Aquele ator tem essa habilidade. Então vamos convidar ele para fazer parte da peça. Não vamos fazer teste com ele. Vamos chamar, vamos fazer uma leitura de cada um dos personagens e ver. Ele se enquadra mais nesse. Ele foca nesse personagem, mas ele meio que já conhece os outros. É muito exaustivo? É cansativo? É. Mas é uma possibilidade. São poucos os atores que eu conheço que fazem isso aqui no litoral do Paraná, que tem condições de fazer isso. Mas afora tem muitos atores que fazem isso. Muitos atores que eu conheço que dão conta de fazer qualquer personagem da peça. Eu vou usar um exemplo da peça Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena, que eu montei ano passado, que teve estreia em junho de 2019. Eu fiz a adaptação do texto, mas a autoria do texto é de Martins Pena. O texto original foi escrito no século XIX e ele tem aquele linguajar rebuscado da época. Tem muitos personagens, personagens que tem uma cena com uma fala. Eu fiz uma adaptação, enxuguei os personagens. Se tornaram apenas oito personagens na peça. Eu misturei um personagem com o outro, para poder, assim, não ter a necessidade de ter um elenco de doze, treze pessoas. E eu transportei do Rio de Janeiro do século XIX, para a peça se passar na atualidade, século XXI, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. É uma sacada muito interessante, porque eu vou apresentar aqui. Eu apresentei aqui em Paranaguá, no litoral. Então, o pessoal se identifica muito mais com a peça, porque traz a cultura local. Toda trilha sonora era o fandango, cedida pelo grupo Mandicuera. Os costumes, gírias, sotaques, tudo referente ao litoral do Paraná, mais especificamente a Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Nessa peça, eu estava apenas dirigindo ela. Mas eu tenho o costume de decorar o texto. Eu gosto de me aprofundar, conhecer a peça, me aprofundar, entender todos os mecanismos que essa peça necessita. E, no caso de faltar algum ator, eu poder substituir. No decorrer da montagem, teve algumas dificuldades. Teve ator que ficou doente, teve ator que teve que ser auto-desentar da peça, então ele se desligou da companhia. Então, já na estreia, eu tive que substituir um personagem. Na estreia, eu interpretei o personagem Caleb. Caleb, que ele era o Gago, filho da dona da casa. Eu já vinha substituindo o ator nos ensaios. Sempre que um ator ou outro falta, eu substituía. Ou, em alguns casos, tinha um ator que lia o texto, fazia no lugar. Mas eu gosto de fazer essa experiência também por uma questão de desafio próprio. E eu fiz esse personagem. Logo em seguida, eu consegui um ator para substituir. Então, eu já tinha um ator para fazer esse personagem. Só que aí tem o caso de um dos atores da companhia, ele tem uma profissão, que ele tem os horários, assim, que às vezes batem, aí não dá certo, ele é PM. E eu tive que substituir ele em duas apresentações, interpretando o Nicolau, que é o pai da família. Ele é um personagem completamente diferente, ele é bem religioso, ele não é um pastor, mas ele está alçando o trabalho para se tornar um pastor evangélico. E é um personagem muito diferente de mim, com uma carga dramática diferente, uma comicidade diferente. E eu, do Caleb, que era um jovem gago, super, assim, exagerado, levar para um evangélico, super doutrinado, assim, aquela fé fervorosa. Foi uma diferença muito grande e foi um exercício muito interessante para mim ano passado. Chegando mais para o final do ano, a atriz protagonista da peça, ela também saiu do grupo, por conta do trabalho dela, que é muito exaustivo, ela é gerente de uma empresa. Então, eu tive que substituir ela. Eu comecei a fazer a protagonista, que é a Marta, a mãe da família. Uma mãe super histérica, aquela mãe coruja, aquela mãe preocupada, nervosa. Uma coisa completamente diferente das outras que eu já estava fazendo. A minha intenção era apenas dirigir a peça. E em algumas apresentações, eu tive que substituir os atores. Teve, de todas as apresentações, se não me engano, foram nove apresentações. Eu só não atuei em duas apresentações da peça. E o que é assim, por um lado eu fico triste, porque eu gosto de assistir o que eu dirijo. É uma coisa muito interessante ver, criar vida, algo que você criou, que você teve a concepção cênica. Mas eu gostei muito porque me trouxe muitas coisas boas. As críticas foram muito interessantes. Foi muito rico para a minha carreira ter essa experiência com esse espetáculo. Além de mim, teve outros atores na peça que também fizeram essa trajetória de trocar personagem, de fazer em uma apresentação um personagem, na outra fazer outra, decorar texto. Nos ensaios tinha atores que, putz, faltou esse, que é um ator que ia lá e substituía. E isso, para o crescimento profissional, é super importante. Você se apropriar do texto. Você tem que conhecer o texto inteiro. Não digo decorar, mas tem que conhecer o enredo. Saber começo, meio e fim. Saber o que acontece. Entender a marcação, conseguir visualizar a peça. Isso é importante. Então, anotem isso. Mas vou, tirando esse exemplo que eu dei agora para vocês, existe a questão de improviso de cenas. Você pode ou deixar livre para os atores criarem as movimentações e a partir disso você ser criativo, no caso, se você for o diretor. Você poder ir desenhando melhor. Esse movimento não ficou muito legal, mas se você fizer mais exagerado, se você ir um pouco mais para a esquerda, arrumar o posicionamento, ah, está muito de lado. Faz ele mais na diagonal. Ou então, ah, traz para frente. Joga para frente a expressão. Isso é muito da Comédia de L'Arte. A Comédia de L'Arte tem esse costume. Todas as falas são para frente e depois joga a intenção da fala para outra personagem. Isso é uma coisa que funciona muito legal, assim, para criar ritmo. Criar ritmo de cena. Tem também aqueles diretores mais metódicos. De certa maneira, eu sou um tanto metódico, porque quando eu vou montar uma peça, eu já visualizei as movimentações, já sei, entradas, saídas. E eu já falo, ó, eu quero você no quadrante inferior esquerdo, você no superior direito, e vocês vão entrar em um conflito. Os personagens vão se entreolhar e eles vão em direção ao centro, até que eles se encontram no centro e acontece o conflito. Eu sou muito visual, eu desenho as cenas, eu crio, nem que seja assim na prece, no desenho palito mesmo, mas eu gosto do negócio mais plástico. Eu tenho essa visão plástica da cena, o que me ajuda muito na criação. Durante os ensaios, além das marcações e movimentações, também se cria o gestual. Os atores, eles vão fazendo a criação do seu personagem. Podem criar um tique, um personagem que tem uma mania de coçar barba, ou um personagem que ele vai lá e pega na orelha, ou ele tem a mania de ficar apertando a mão contra o peito, assim. Aí, são pequenos detalhes. Às vezes, um movimento de mão, assim, que ele fique batendo a mão, assim, na coxa. Não vou enxergar, porque eu estou sentado. Mas o personagem, ele fica, assim, com a mão nervosa na coxa. Pode ser umas coisas assim. Ou um personagem mais sério, que as coisas ele olha, levanta uma sobrancelha. Esses pequenos detalhes que fazem a interpretação ficar mais rica. Como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Você pode ter uma interpretação super limpa, super concreta, super, digamos assim, sistemática. Mas se não tiver uma naturalidade, ela acaba se perdendo. Então, você tem a possibilidade de alguns personagens se colocar no meio um hum, ou ah, ou o quê? Baixinho, sabe? Respondendo outro personagem, não necessariamente sendo um texto da peça. Isso se chama caco. Você jogar uma palavra ou uma frase que não está no texto original e que acaba, no final, virando parte da marcação. Parte do texto original da peça. Após criadas as marcações, movimentações, gestual, criação dos personagens, dos atores. Eu não vou falar sobre criação de personagem, porque isso vai ficar em umas aulas aqui pra frente. Então, acompanhe aqui o canal, pra não perderem, que eu vou falar mais profundamente sobre a questão de criação de personagem. Após essa parte finalizada, começa uma parte que é exaustiva, que é a repetição. Repetir a cena. Repetir, repetir, repetir. Às vezes, nós repetimos 20 vezes seguidas a mesma cena. Pra interiorizar. A memória não é só no cérebro. Existe a memória física. A memória corporal. De tanto você repetir a mesma coisa, você acaba aprendendo a fazer naturalmente. Conforme a gente vai fazendo cada vez mais aquela coisa, ela se torna natural. E no teatro não é diferente. No teatro também é a repetição que traz a perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Por isso que você tem que dar um tempo pra poder montar a peça. O espetáculo, pra ficar pronto, leva no mínimo seis meses. E às vezes é pouco. O Quem Casa Quer Casa, nós ensaiamos oito meses pra estrear. Teve um mês de férias, a gente teve um mês de férias, mas a gente estava em contato, via grupo de WhatsApp, que a gente estudava, que a gente conversava, trocava ideias. Mas a repetição, ela é importante pra montar o espetáculo. Tem que ser feito esse trabalho. Quando o diretor, ele repara que as cenas já estão ficando limpas, que já está 90% da parte artística de interpretação, de movimentação pronta, ele pode fazer a parte de ensaios gerais. Porque no meio desse tempo, também, o figurista vai lá, tirou as medidas dos atores, confeccionou os figurinos, os atores já tem alguns adereços que vão mesmo pra apresentação. Já estão usando, ao invés de usar uma caneta pra fingir que é uma espada, ele já tem uma espada de verdade pra cena. É um exemplo, pessoal. Nem toda peça que vai ter uma espada, tá? E nos ensaios gerais, como funciona? Os atores vão estar com o figurino pronto, adereços em mãos, maquiagem pronta também, que já foi criada. O cenário já vai estar pronto, eles já vão ter ensaiado, experimentado, visto se tem algum defeito, tem algum problema. Ah, não pode encostar muito nesse artigo, nessa parte, nesse item do cenário, porque ele é mais visual. Não é tanto pra você mexer, porque pode ser do lugar, não vai ficar legal, pode quebrar, uma coisa assim, se for uma coisa muito delicada. Eu vi, assisti uma peça que tinha um armário cheio de peça de louça, assim. Essa que eu comprei em 99. Chicrinha, bulezinho, copinho, aqueles pratos em pé com frases. Aquilo era de uma delicadeza, era lindo em cena, mas não era útil, não se podia mexer naquilo. Foi, com certeza, durante os ensaios, trabalhado para os atores tomarem cuidado pra não estragar aqueles artigos do cenário. E isso é uma coisa que o diretor tem que se atentar, os atores tem que saber tudo que vai estar em cena. Pra não ter perigo de tropeçar em alguma coisa, em um tapete, por exemplo. O diretor decide de última hora, ah, só tá faltando alguma coisa, vou colocar um tapete em cena. Aí os atores tropeçam no tapete. Difícil, né? E o ensaio geral é com tudo isso. Normalmente, o espaço de ensaio não tem o equipamento de iluminação. Mas, normalmente, o som plástico está acompanhando. Ele vai estar com o seu notebook, onde ele vai estar operando o som. Vai ter uma caixa de som, pode ser essas bluetooth mesmo, que hoje em dia essas bluetooth têm uma potência muito grande. Vai estar com ela ali. E com essa caixinha, ele vai soltar o som nos devidos momentos do ensaio. E o ensaio geral tem um aspecto que é assim, não há interrupções. Errou, improvisa, continua. Não para. É como se fosse uma apresentação sem plateia. Para ver se os atores estão realmente prontos para apresentar a peça. Se tiver a possibilidade de alugar um espaço que tenha o artifício de iluminação, alugue. Ou consiga emprestado. Porque a passagem de luz é interessante. Porque a gente percebe quando os atores não sabem lidar com luz. Porque o foco de luz está aqui, o ator está aqui, fora da luz. E a gente vê, fica estranho. A luz, ela fica, parece, de forma relaxada. Eu já assisti uns espetáculos com iluminação assim. Melhor deixar só uma geral, uma luz no palco inteiro. Porque os atores não sabem se posicionar. Para saber se a luz está no lugar certo, você vai sentir a luz no olho. Ela vai dar uma leve incomodada. Lógico que você não vai olhar direto para a luz. Mas assim, você está aqui e você percebe que a luz está vindo no teu olho. Se você vem para cá, a luz já não está muito em mim. No caso da ring light. Se eu estou aqui, a luz já está mais certa. Tendo feito pelo menos um ensaio geral. Ou assim, se tivesse a possibilidade de ter feito três ensaios gerais. Vê, ó, a peça está afiadíssima. Só falta apresentar. Marca uma pré-estreia. Seja para uma ONG, seja para a escola, seja para uma questão beneficente. Marca só para convidados. Marca uma pré-estreia. E sinta a febre do público. Porque quando nós estamos envolvidos em uma montagem, acabamos nos envolvendo também emocionalmente. E às vezes não reparamos nos pequenos erros. Por isso que é bom ter uma opinião de fora. Às vezes a gente está tão envolvido que está achando, meu, está muito massa, está legal. Mas há necessidade de ter outra pessoa junto. Então marca uma pré-estreia. Nessa pré-estreia vai ter os convidados. Vai abrir para pequenos ingressos. Poucos ingressos sendo vendidos. Eles vão assistir o espetáculo. Já tem uns chaves, umas pessoas chaves. Sejam familiares, que já acompanham o trabalho. Sejam outros artistas também, que são amigos do elenco. Amigos do diretor, do produtor. Após a apresentação, faz uma conversa aberta. Senta na beirada, assim, do palco e começa a conversar. Vocês querem tirar dúvida? Querem conversar? Tem alguma coisa que vocês querem falar para a gente? Isso é muito rico. Dificilmente alguém vai falar. Ah, está uma bosta. Ah, está um lixo. Não. Tem que ser muito sem noção a pessoa se for fazer isso. E se tiver a possibilidade, depois desse trabalho, dessa conversa, esse bate-papo pós-apresentação, chama os profissionais da área que assistiram o espetáculo. Chama. Ah, tem um sonoplasto que assistiu o espetáculo, um iluminador, um diretor mesmo, atores. E conversa. O que você achou do espetáculo? O que você acha que pode melhorar? Aí eles vão falar. Hum, ó. O assunto do assistia estava excelente, só que estava muito estridente em tal parte. Então, eu acho que dá para diminuir um pouquinho o volume nessa hora. Isso é uma coisa interessante. Ah, a iluminação. A iluminação, ela não está favorecendo tal cena. Ou assim. Ó, aquele ator, ele não está no mesmo ritmo dos outros atores. Então, se atente a isso. Vamos tentar adequar ele para ele ficar... Se ele estiver muito acelerado, ele desacelerar. Se ele estiver muito lento, ele acelerar um pouquinho. Ou se aquele ator, ele está num ritmo muito massa e ele é o protagonista, ele tem que aparecer, beleza. Se bem que eu sou da opinião que, assim, o protagonista, ele tem o protagonismo de enredo. Mas o coadjuvante, ele rouba a cena. Então, eu acredito que os atores têm que estar no mesmo patamar. Às vezes, se tiver essa possibilidade, pode ser meio forçado, muito pesado para os atores. Mas se tem um ator que está num nível mais alto de interpretação, tenta incentivar os outros a acompanharem. Talvez isso faça o espetáculo ficar melhor do que ele já é. E após a presteia feita, após o feedback dessa primeira plateia de conhecidos, amigos e outros profissionais da área, vocês vão limpar a cena. Tenham mais, pelo menos, umas duas semanas, um mês de ensaio para limpar os erros. Porque o próprio diretor, ele vai assistir a peça e vai falar, ó, vocês se desesperaram nessa cena, essa cena perdeu o ritmo, você errou muito o texto, você ficou nervoso, vamos trabalhar esse nervosismo. E a partir desse momento pós pré-estreia, que vai ter esse tempo para poder arrumar o que teve de erro. Para aí sim, começar a divulgar uma temporada de estreia de verdade do espetáculo. E a estreia, ela demanda de muita atenção. O elenco tem que chegar no horário, tem que passar a luz, tem que compreender o som, verificar o volume, tem que se maquiar, tem que se caracterizar no tempo exato. E para marcar essa apresentação, é todo aquele planejamento da produção que fez, para divulgar, para vender ingresso, que eu já falei nas aulas anteriores. E agora, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar aqui alguns relatos de uns atores, falando como foi o processo de ensaio de uma peça deles. Cada um escolheu uma peça diferente, teve algumas peças que foram a mesma, mas eu quero que vocês deem uma olhada e vejam como a experiência de um foi diferente da experiência do outro, como foi diferente da experiência do outro. Porque cada ser humano é um mundo. Então, cada um vai ter uma visão diferente de como foi o seu processo criativo durante o ensaio. Antes de eu colocar esses relatos para vocês acompanharem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no vídeo. Se inscrevam aqui no canal do Cultura na Rede, acionam o sininho para não perder as notificações. Vão lá no meu canal, Breno Berdan, também se inscrevam, acionam o sininho para não perderem as lives que eu faço, monitoria e ver os outros conteúdos que eu tenho no canal. Será todas as sextas-feiras, às 15 horas, essa live, a partir de agora. Então, lá é o momento de vocês tirarem as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? E não se esqueçam de acompanhar aqui no Cultura na Rede, não só a minha oficina de teatro, como as outras oficinas. As oficinas de música, que tem de violão, violino, piano, técnica vocal, de artes visuais, desenho, grafite, pintura, cerâmica. Outra oficina de teatro, o professor John, também vocês podem acompanhar, porque a oficina dele tem uma outra visão que é minha e pode ser complementar ao que eu estou falando. Assistam a oficina de dança contemporânea do professor Paulo também, oficina de fotografia do professor Ivan. Não vou citar o nome de todos os professores também, porque senão eu posso até esquecer o nome de algum deles e ia ser uma garfa muito grande. Mas, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Até a próxima semana, que vai começar um novo tema das aulas para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo e estou aqui hoje para gravar um pequeno vídeo, né? Na verdade, é um depoimento rapidinho, curtinho, sobre a minha participação no espetáculo Continuum. O problema não é crescer, é esquecer. Bom, gente, esse espetáculo foi ofertado através da oficina teatral de Paranaguá, que teve como professor o Breno Berdã. Então, foi bem legal, foi bem desafiador. E essa peça, ela surgiu praticamente do nada. Todos os atores ali tiveram que escrever os seus próprios textos, as suas próprias falas. Eu, no meu caso, tive que escrever as minhas falas, porque não tinha nada. Não é como você pegar, por exemplo, uma adaptação. Pegar uma peça, adaptar e trazer aquilo para o palco. Não, nós fizemos tudo do zero, realmente. Então, foi um espetáculo bem legal, bem bacana. Eu lembro, assim, que o meu personagem era um poste, né? Um poste que falava, um poste que interagia. Então, no início, assim, eu tive muita dificuldade, né? Em desenvolver isso, porque, para mim, era muito desafiador. Eu não sabia como interpretar um poste. Então, eu tive que fazer uma pesquisa bem grande. De buscar ajuda, buscar conselho das pessoas mais experientes ali do grupo, né? Para ver como eu poderia me sair bem ali para dar as minhas falas, né? E, no final, eu acho que o trabalho ficou bem legal, ficou bem bacana. Essa peça também era uma peça infantil, digamos assim, né? Que trazia, assim, algumas questões. Por exemplo, fazia as pessoas lembrarem do seu passado, das brincadeiras antigas. Eu lembro que, no final de um espetáculo, uma senhora nos procurou, né? E agradeceu pela peça. Ela falou que achou bem legal, bem bacana. Ela até, inclusive, gravou um depoimento sobre essa peça. Falando que essa peça fazia ela lembrar da infância dela, né? Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, né? Que só o teatro pode fazer, né, gente? Trazer essas coisas boas, essas lembranças boas, né? Olá, meu nome é Fernando Rosa. Eu vim aqui relatar um depoimento sobre minha trajetória no teatro. Atualmente, eu faço parte da Companhia Rainha Maçã a um convite do Breno Berdan. Eu fiz a peça Quem Caça Que A Casa. E o personagem que eu fiz foi o Caleb. Ele foi muito desafiador para mim. Por não ter tido contato com escolas de teatro, aulas de teatro, eu tive que construir literalmente do zero. Ele era um personagem gago. Então, eu tive que começar a pesquisar como gaguejar, a pesquisar onde que eu podia gaguejar mais, onde eu podia gaguejar menos. E fazer essa construção dele. E mais a minha concentração de como eu poder atuar, de como eu poder me comportar nos ensaios. Nossos ensaios eram três vezes por semana, das sete às dez. Então, a gente tinha bastante tempo para poder trabalhar, bastante tempo para a gente poder corrigir os erros. Na estreia dessa peça, foi muito bacana. A gente fica com bastante medo de errar uma fala de aonde que eu vou entrar, se eu vou entrar na hora certa ou não vou entrar na hora certa. Mas, conforme você vai apresentando uma, duas, três, quatro vezes, você vai acabando pegando confiança. No final das apresentações, eu fui indicada ainda como ator de revelação, o Caleb. O que foi muito gratificante para mim, ainda mais por eu não ter tido nenhuma base do teatro. Poder ser reconhecido com um personagem tão difícil quanto interpretar um gago. Olá a todos, o meu nome é Jamila Lisboa. Eu faço parte da Companhia de Teatro Rainha Maçã, aqui de Paranaguá. Eu estou aqui gravando esse vídeo para contar algumas das experiências que eu tive trabalhando com teatro. E uma dessas experiências começa em 2017, quando entrei para o Teatro Contínuo, dirigido pelo Bruno Berdã, que também dirige a peça Quem Casa Quer Casa, da Companhia Rainha Maçã, que é a na qual nós estamos trabalhando atualmente. E essa experiência que eu tive em 2017, eu tinha 17 anos na época, quando nós começamos a oficina, a nos preparar para um espetáculo da peça, o Breno nos dava várias dicas de como conhecer os nossos personagens, para que nós pudéssemos entrar no caminho de fazer uma boa interpretação, para que nós pudéssemos fazer um bom espetáculo entrando no personagem, né? Entrando bem no personagem, obviamente. Então, ele nos deu várias dicas sobre como, e para isso era preciso nós conhecermos mais sobre a nossa personalidade também. Então, diferenciar a nossa própria personalidade com as do personagem. Só que, nesse momento, eu não foquei muito e também não entendi muito sobre o que era conhecer o meu personagem. E eu foquei mais em perder o meu nervosismo, né? A minha timidez. Que ali eu ainda tinha muita, embora eu tivesse já feito algumas peças aos meus 13 anos, eu fiquei um tempo afastada, então eu foquei mais nisso. Em perder o meu nervosismo, que também é muito importante para conseguir seguir positivamente com o teatro, conhecendo bem o meu personagem e fazendo ele com mais intensidade. Porque uma das coisas que eu aprendi é que se você vai fazer um personagem, se ele for uma personagem rebelde, como a qual eu fiz no contínuo, seja o mais rebelde possível. Tira de você aquela rebeldia que talvez seja a mínima e transforma ela na maior possível. E se você vai fazer também uma personagem sensível, deixar o mais sensível possível. Uma personagem dramática, deixar a mais dramática possível. Então, tanto nessas duas peças, né? Trabalhando com as mesmas pessoas e com o mesmo diretor Obreno, eu pude adquirir muita... tive muita experiência, pude adquirir muito conhecimento. E é isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo. Então, essa é uma experiência muito boa que eu tive, sobre conhecer bem o seu personagem. Então, a cada peça que a gente faz, a gente vai... os conhecimentos são ilimitados. A gente vai se aprofundando mais e conhecendo... e tendo cada vez mais conhecimento. E agora, tchau. Obrigado.